Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu vou mostrar pra vocês aqui um senador bolsonarista que costuma posar de valentão, de homem bravo, não sei o que lá, chorando. E detalhe, depois ele ataca um general, uma coisa vergonhosa, o presidente da CPMI teve que chamar a atenção dele, dar uma enquadrada, tipo, ó, respeita aí, rapaz. Vou mostrar pra vocês aqui, trazer algumas reflexões a respeito disso, uma coisa vergonhosa, mais uma nessa CPMI, que, olha, é cada uma que a gente tem que ver lá. E também trarei a reação do filho de Bolsonaro, né, que teve aí um ex-assessor dizendo que teve um caso romântico. Eu já deixo aqui, já vou adiantar, que eu não entro nesse tipo de picuinha. Pra mim, pouco importa se o filho do Bolsonaro é gay, se não é. Vamos só pensar a respeito de algumas coisas aqui. Enfim, mas antes, quero pedir a sua ajuda. A gente tá quase passando a marca de 194 mil inscritos. A sua ajuda pode ser importante, né, se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o like, se gostar do vídeo, se não gostar, manda o dislike, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas pra esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Então, é o seguinte, pessoal, o senador oposicionista, e sim, bolsonarista, né, que é do PL, Jorge Seife, que é de Santa Catarina, chorou e atacou o general Gustavo Henrique Dutra, ex-chefe do comando militar do Planalto, durante a sessão da CPM e dos chamados aqui, atos golpistas, né, e aí vamos ver a que ponto, né, os generais, né, estão chegando assim. A gente vê o general que tava lá nos Estados Unidos, né, vendendo e recebendo joias, o pai do, falo aqui do pai do Mauro Cidio, o general Mauro Lorena Cidio, o próprio Mauro disse que o pai dele foi quem sacou o dinheiro que foi depositado e entregou em mãos pra Bolsonaro. Tivemos aí o Pazuello, tivemos aí o general Augusto Heleno, o Braga Neto, enfim, vários nomes que a gente olha e fala, meu Deus, como é que chega num tipo de humilhação, né, de ver um general tendo que vender esse tipo de coisa nos Estados Unidos, outro se prestando a um papel ridículo, né, no ministério com Bolsonaro, e outro aqui vai lá prestar um depoimento e é xingado, é atacado e tem que engolir seco, é, porque um senador bolsonarista deixa o tacão, é que eu não estou defendendo, e eu não sou daquele generalista, do tipo que ninguém presta no exército, não, eu aqui adigo que tem que separar os bons militares dos maus militares, como tem que separar em todas, digamos, profissões, como tem bons políticos e maus políticos, vamos aqui agora ver o que aconteceu lá, que coisa vergonhosa, o que aconteceu, enfim, mais uma coisa vergonhosa, eu trouxe várias aqui dessa CPMI, que dia após dia tem nos trazido, assim, algumas cenas lamentáveis, e essa aqui foi apenas mais uma, e infelizmente não deve ser a última, vamos lá então, o senhor tem coragem agora, de chamar essas pessoas, que, que, esse aqui é o You're Safe, bolsonarista, valentão bravo, ele está aqui chorando, chorando porque tem gente passando fome no Brasil, como tinha já no governo Bolsonaro, sim, no Brasil nós temos milhões de pessoas que não se alimentam, da forma correta, no sentido de não consomem as calorias, estipuladas ali, para ter um bom desenvolvimento, inclusive crianças, e num momento crucial, será que ele está chorando, por conta das pessoas, que tem dificuldade, que não tem abrigo, que não tem onde morar, que passam frio, que não tem um tratamento de dentes, não tem um tratamento de saúde, não, ele está chorando, porque teve gente, que entrou lá, na Sede dos Três Poderes, quebrou, vandalizou, roubou, algumas, no delírio, de que nós teríamos um golpe no Brasil, coisa que eu nunca acreditei, nunca, nunca, nunca coloquei medo aqui, cuidado, vamos ter golpe, nunca acreditei nisso, eu sempre confiei, nas instituições, apesar dos pesares, o que nós vemos nas instituições, mas está aqui, chorando, por causa dessas pessoas, que estavam lá em Brasília, aprontando, clamavam por vocês, clamavam por justiça, de criminoso general, houve os atos do dia 8, as pessoas, algumas delas, retornaram para a praça, houve uma ordem judicial, do Supremo Tribunal Federal, o exército, nessa ordem, recebeu a incumbência, de auxiliar, as forças de segurança pública, na desmontagem, na desocupação, desmontagem, prisão em flagrante das pessoas, e condução, por parte da Secretaria de Segurança Pública, para a triagem, ontem, houve, na Câmara dos Deputados, uma audiência pública, e um dos advogados, mencionou, ele foi levado, para a triagem, os homens destilados, foram levados, para a triagem, eu quero repetir, para o senhor, o senhor é um covarde, e o senhor, presta continência, para a comunista, Ah, meu Deus do céu, até hoje, or safe, né, tenha vergonha na cara, cidadão, vem com essa conversinha, de que presta continência, para comunista, isso aqui é fake news, 2018, pergunta para um comunista, se ele acha, que o Lula é comunista, olha, como é que pode, um senador, insisto, a gente fica indignado, né, um senador, prestar esse tipo de apelo, achar que o Lula é comunista, até hoje, com isso aqui, com esse tipo de coisa, para colocar medo, nas pessoas, não sei o que, né, isso aqui, vindo de um tio do Zap, tudo bem, você vai lá, você entende, aceita, coitado, ele é influenciado, enfim, mas um senador, vim com isso aqui hoje, tinha tempo que eu não via esse tipo de bobagem aqui, e o senhor hoje serve a um ladrão, e o senhor traiu o seu povo, esse que é que ele acha, será de quem pega joias e vende, sabe que ele vai chamar Bolsonaro de ladrão, aqui em si, você pode ter mil opiniões sobre o Lula, sobre vários petistas, sobre gente do governo e tudo mais, mas não existe condenação, nesse momento, nem processo de andamento e tudo mais, mas tem do Bolsonaro, que ele passa pano e defende, sim, será que ele vai ter coragem de chamar o Bolsonaro de ladrão de joias, para ficar só na questão das joias, sem falar em outras, refinaria Landufo Alves, e outras coisas mais muito esquisitas, para dizer o mínimo, que aconteceu no desgoverno, que esse cidadão aqui puxou saco e passa pano até hoje, o senhor tinha todas as condições, de desmobilizar, os acampamentos, não fez, para deixar depois, Flávio Dino, mas não fez, porque o irresponsável, que esse cidadão aqui puxa saco, chamado Bolsonaro, ficou omisso, calado, Reimers e o Bolsonaro, não incentivou os ataques, mas a omissão do Bolsonaro, na minha opinião, também é criminosa, porque bastava uma palavrinha do mito, que o pessoal saía, que o pessoal se desmobilizaria, mas não ficou, postando algumas imagens, ficou, colocando frases soltas, aqui nas redes sociais, falando, vamos acreditar, vamos tentar até o fim, tentar o que, acreditar no que, Bolsonaro, então foi alimentando, essa turma de gente, que muito sim, pessoas simples, pessoas humildes, mas que foram sendo alimentadas, por isso que eu sempre disse aqui, os incentivadores, tem que pegar uma pena mais pesada, do que quem foi lá, eu acho, e o Bolsonaro, inclusive, de talvez principalmente, Carla Zambelli, e outros mais, vocês não desmobilizaram, olha o chorinho, mas depois, que virou o governo, para adular, esse governo de ladrão, de desgraçados, que arruinaram o nosso país, e vão arruinar de novo, está bravo, hein, senhor, o senhor, encaminha, senhoras, senhores, famílias e crianças, para serem presos, e aqui, que um pai, vai levar uma criança, no local daquele, é muita irresponsabilidade, né, aí depois, quer vir com esse argumento, agora, ter em pena, general, covarde, ó, senador, 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 eu vou lhe interromper, e a segunda vez, que o senhor, ofende aqui o depoente, isso não é razoável, eu vou pedir, para que a taquigrafia, retire essas ofensas, do texto, passa a palavra, ao próximo, aí depois, o pessoal vai falar, e devolve a palavra, para ele, não vou encurtar, mas vou deixar aqui, o vídeo, tem 3 minutos, 35, para quem quiser, ver na íntegra, e depois, ele volta mais manso, já dá uma acalmada ali, fala que não quer ofender, o general, mas, é isso aqui, né, coisas lamentáveis, essa CPI, que eu tenho muita dúvida, se vai terminar, se vai ter alguma conclusão, que realmente, seja interessante, pessoal, e é o seguinte, né, após prestar depoimento, a polícia civil, na quinta, dia 14, Diego Pup, ex-assessor, de Jair Renan Bolsonaro, disse, que manteve um relacionamento amoroso, e romântico com ele, sim, tem um vídeo aqui, eu não vou colocar na íntegra, né, vamos ouvir só um trecho aqui, bem longo, mas está bem 10, o depoimento está muito bom, o que o delegado perguntou? Ah, ele perguntou, diversas relações que eu tive com o Renan, né, e com o Maciel junto, e, todas as informações que eu passei, acho que muito importante para eles. Como era o seu relacionamento, tanto com o Jair Renan, e com o Maciel? Com o Renan, eu tive um relacionamento mais delicado, entre eu e ele, mas, em seguida, eu conheci o Maciel também, junto, sendo o nosso professor de tiro, né, e aí acabou que a relação comigo e o Maciel foi bem pouca, até mesmo que ele ocupou meu lugar logo que eu estava saindo. Você pode dar mais detalhes do que seria um relacionamento delicado? Gente, eu tive um relacionamento com o Renan, o qual eu não falei para ninguém ainda, estava esperando todo esse aoê da polícia, estava esperando todo essa confirmação que eles estão querendo finalizar, mas logo, logo eu vou falar sobre isso, tá bom? Um relacionamento íntimo, aqui pergunta, aqui está meio baixo, o repórter perguntando, relacionamento íntimo? Íntimo, é meio íntimo com ele. É romântico, amoroso? Sim, romântico. E qual era o seu papel, né, que eu... Ai, meu Deus do céu, eu não estou nem aí, estou pouco me importando se o Jair Renan é gay, se não é gay, se teve relacionamento íntimo, amoroso, romântico, com esse aqui, né, que é o Diego Pup, o Jair Renan que está sendo, inclusive, investigado aí, numa frente em que ele pode ser condenado por diversos crimes, vários, vários, e aí essa aqui foi prestar o depoimento lá e falou isso. Então, como eu disse, né, eu não estou nem aí na orientação sexual do Jair Renan, não me interessa se ele, né, é ou não gay, e agora, quem deve estar preocupado com isso é Bolsonaro, né, que disse que preferia ter um filho bandido a um filho gay, e aí agora, talvez tenha um combo, né, tem um filho, pode ser, não estou aqui afirmando um filho bandido e também um filho gay, ou mais de um filho bandido e mais de um filho gay, se é que vocês me entendem, de todo jeito, que não pode deixar com que isso aqui desvie o foco, né, dos diversos crimes em que tanto Bolsonaro e vários da família estão sendo acusados neste momento, mas de todo jeito, isso aqui repercutiu muito nas redes sociais, por conta dessa fala de Bolsonaro lá atrás. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui, quem puder compartilha e espalha esse vídeo, vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu gente, até mais!